Salve, salve, Mundo Urbex! Estamos no ar! Hoje vamos falar de uma guerra muito importante para brasileiros, em especial para os paulistas, a Revolução Constitucionalista de 1932. Não sai daí que o programa está imperdível. Sente só! Nós estamos em guerra. As tropas do governo estão marchando aqui para essa região. A guerra faz com que as pessoas lutem entre si por um ideal. E vocês devem estar se perguntando por que nós, Urbex, estamos tocando nesse tema? Eu te respondo. Nós descobrimos que ainda existem lugares com vestígios de guerra. Vocês sabiam que, naquela época, os professores da Politécnica de São Paulo inventaram um equipamento para a Revolução? Pois é. E os engenheiros adaptaram também projetos ingleses e franceses de bombas e granadas. Além de construírem a matraca, que emitia o som de uma metralhadora. Dá uma olhadinha como era esse equipamento. Pois é, gente. Algumas indústrias modificaram até a linha de produção para fabricar armamentos. Naquela época, a gente não acha muita coisa. Mas encontramos um vídeo do canal RVB 2.0 que mostra eles experimentando as armas que foram usadas durante a Revolução de 1932. Olha só que incrível! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Primeira peça de novo! Certo! É, foi também na Revolução de 32 que usaram os primeiros aviões durante uma guerra. Inclusive, eu vou até sentar pra contar essa, tem uma história de que Santos Dumont teria se suicidado porque o seu invento foi utilizado pra isso, matar pessoas. Bom, ele deixou isso escrito em uma carta antes de se suicidar. Que louco, né? Bom, sentiu o quanto hoje está interessante e histórico? E vocês sabiam que as mulheres paulistanas tiveram um papel muito importante nessa guerra? Conquistaram muitas vitórias depois dela. Vamos ver como foi essa participação. Mais de 72 mil mulheres provaram a sua importância e o seu valor e legado na Revolução de 32. Um dos maiores movimentos armados do Brasil. Elas escreviam e assinavam petições, recolhiam roupas e verbas para as tropas, se pronunciavam nas rádios, dirigiam os hospitais, cuidavam dos feridos, criavam fundos para sustentar as famílias dos inválidos e por aí vai. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, elas trabalhavam nas indústrias bélicas e também auxiliavam nas tarefas referentes ao suporte logístico. E esse é considerado o primeiro movimento que teve a presença maciça da mulher brasileira. O que nunca tinha acontecido em nenhuma outra guerra até então. E para quem acha que parou por aí a contribuição das mulheres nessa guerra, nada disso. Algumas paulistas lutaram literalmente, sendo conhecidas até como heroínas da Revolução, porque assumiram a frente de batalha. A Maristela Roses Guassabia, de Araraquara, interior de São Paulo, era professora primária, mas se infiltrou nas tropas revolucionárias paulistas, usando o uniforme de um soldado que desertou e jogou a farda fora. Ela rumou ao combate. Quando os homens perceberam a sua determinação, ela assumiu o comando da 4ª Companhia, com o nome de Marissa Guabia. Outra mulher que marcou a passagem feminina pela Revolução e se fingiu de homem para lutar foi a Maria José Bezerra. Vinda de Limeira, ela lutou arduamente pela causa, só sendo descoberta depois de ser ferida. As mulheres foram personificadas como a imagem do futuro, o espelho da modernidade que chegava ao Estado. São Paulo se destacava como uma das regiões mais avançadas do país e as mulheres paulistas como sendo mais conscientes dos seus deveres cívicos e dos seus direitos. O fim da Revolução marcou o início do processo de democratização, onde o direito ao voto feminino começou a ser reconhecido. Mas no início, só para mulheres casadas, com autorização dos maridos ou as que tivessem renda própria. O voto pleno e obrigatório para todas as mulheres só foi instituído pela Constituição de 1946. Eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a essas mulheres valentes que de alguma forma participaram dessa revolução e lutaram também pelo nosso direito de igualdade. Quando eu falo que as mulheres são importantes, vem todo mundo dizer ah, bandeira do feminismo. Não é por aí, gente. Tudo bem, tem até aquela frase fatídica, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E o inverso também é verdadeiro, né? Atrás de uma grande mulher sempre tem um grande homem. Então todo mundo ajudou. Ficamos combinados assim? Todos tiveram uma grande participação. Afinal, o que seriam dos homens lá, né? Na frente da guerra, se não fossem as mulheres fazendo o papel delas? E como vocês viram, tiveram até algumas que pegaram mesmo e foram para a frente de batalha. Mas vamos aos vestígios encontrados pelos nossos amigos Urbex. Isso aí, em Itapira, o grupo de MMDC encontrou partes da guerra no subsolo da cidade. Olha só esse vídeo. Ei, ei, ei! Eu já vi muitas vezes que artefatos de guerra antigos são extremamente perigosos e podem explodir a qualquer momento. Mas essa turma aqui do MMDC de Itapira tem coragem demais e procura vestígios de metais ali na Terra, embaixo de árvores e arbustos. Com a ajuda deste simpático detector de metais, tudo pode ser encontrado. Uma granada, uma bomba... O que pode ser? Escavam a Terra com curiosidade e até algum toque de ansiedade enquanto queimam tudo. O que já me deixa tranquila, né? E se algo tivesse explodido, não estaríamos vendo essas imagens aí. E olha só o que eles encontraram ali. Um pente de carregamento de um praga. Rapaziada, vocês são exploradores mesmo. Mas olha só com cuidado. Isso aí é perigosíssimo. E também vale o alerta Urbex aqui. Se você não tem experiência em exploração ou armamentos, jamais faça esse tipo de exploração, hein? Agora me diz se esse cara não é louco. Será que ele sabia o risco que ele estava correndo? Afemaria, que brincadeira mais maluca, viu? Não é o fim do mundo. Ele joga uma bomba que acabou de encontrar enterrada. Eu fico pensando que uma criatura dessas tem na cabeça, gente. Afemaria. Bom, já esse outro exemplo é importante mostrar. Como nosso amigo devidamente fardado do grupo MMDC relembra a história do que aconteceu lá. Esse grupo, que implantou o núcleo do MMDC em Cruzeiro, vai fazer um passeio por onde os paulistas enfrentaram as tropas do resto do país. E a Nelson de Paula Mendes dá os detalhes da história durante o percurso. Prontamente do coronel Fugêncio, onde nós estamos agora. Foi uma das principais áreas de chupira. Onde não só militares e civis também se encontram enterrados aqui. A Santa e a Cruz marcam o lugar onde os corpos foram enterrados. E nem a chuva parou esses apaixonados pela história, que foram atrás de mais informações dessa revolução tão importante para a nossa história. Nós teríamos todo quase o Vale do Paraíba aberto aqui. Para vocês verem como era a situação, que não muda muito da época, que nós estamos passando agora. E segundo, a mesma temperatura e essa dificuldade que vocês estão tendo, imagina eles com equipamento, bota, mochila, 25 quilos de equipamento nas costas. Onde nós estamos agora foi o maior conflito armado do Brasil. Nós estamos num cenário de guerra. A todo momento nós temos que lembrar disso, para entender a memória de quem morreu por nós. Em 1932, os corpos e restos da guerra já foram retirados da área de conflito. da Revolução de 1932, onde vocês estão vendo. Essa área toda foi bombardeada, foi aonde pessoas bombaram. Até aqui vocês podem ver trilhos originais, dormentes que foram mexidos só até a década de 60. Tudo isso da época que dura até hoje. Aqui o Guia mostra uma trincheira onde os soldados se protegiam durante a guerra. Em 1932, pessoas simplesmente estouravam à frente da trincheira e a trincheira desabava nas pessoas. Esse setor que vocês estão vendo, que tem vários montinhos de pedra, é cenário de batalha. Nós temos aqui o equivalente a uma Alemanha nazista. Achei isso aqui. A Revolução de 1932. Ele agora encontra parte de uma garrafa de medicamento que era usada pelos combatentes. Em 1932, os paulistas estavam com frio, com gripe e com fome. Isso que eu tenho na mão, e eu tenho provas disso também, mostra parte do remédio que era dado a eles no meio do fronte do batalha. Eles encontram o grupo a cavalo, que também está fazendo o trajeto, antes percorrido pelos paulistas que estavam combatendo na frente de guerra. E eles continuam o passeio até o túnel usado na Revolução de 1932. Tem as marcas deles, eu acho que se mexeu até hoje. E em cima de tudo tem uma trincheira, que foi desativada porque foi encontrado armamento pesado. Aqui um equipamento que está lá desde a Revolução. O grupo para na linha do trem, onde era a principal estrada para chegar ao Rio de Janeiro. Aqui a ponte foi explodida durante a guerra. Obrigada, Nelson, pelo passeio incrível. Muito legal saber que tem pessoas como você preocupadas em salvar a nossa história. Que bacana, quanta história, hein? Eu vou dizer que é uma história muito apaixonante. E pra nós também. Por quê? A Revolução de 1932 foi tema do filme do nosso diretor Emerson Moselli, Para Sempre, Nunca Mais. Esse filme foi premiado no mundo todo. Não é, meu diretor? Conta aí pra gente como foi gravar essa história. Mas o filme foi exibido em vários países e ele foi muito bem aceito, porque eu considero que ele tem os ingredientes necessários para contar uma boa história. Tem uma história de amor, um triângulo amoroso, um grande conflito, cenas de guerra. Foi bem, foi bem. Fomos muito bem premiados em fotografia, direção, roteiro. Os atores foram premiados. Curioso que aqui no Brasil ele foi pouquíssimo exibido. Ele foi pouquíssimo a festivais, né? Pela dificuldade que a gente tem de acessar os festivais quando a gente fala de uma história que é uma história do nosso interesse histórico, né? Uma coisa entre os paulistas e o resto do Brasil. Ainda tem um grande tabu em cima de tudo isso, né? E os festivais costumam ser politizados. Mas fomos premiados fora, fizemos uma ótima carreira com o filme. O filme continua sendo exibido no Canal Brasil e de vez em quando ele é reexibido e a gente tem a oportunidade de avisar aqui a todos os nossos seguidores assim que a gente recebe a mensagem lá do pessoal do Canal Brasil que ele vai ser reexibido. Mas isso é outra história. Eu vou te mostrar aqui um pouquinho do filme e vamos falar um pouquinho por dentro dessa história que tem a ver com o tema de hoje, do news de hoje, que é sobre a Revolução de 32. Tivemos um elenco de peso já, muito dedicado. O Emiliano Ruchel, a Larissa Bereza, o Bruno do B, o Márcio Vito. Sabe o que foi muito curioso? É que para fazer o filme tivemos que viver três meses nessa região que foi a mesma região da guerra. E olha, eu vou te dizer que o clima também não foi de paz. Estávamos naquele período de chuvas entre dezembro e fevereiro. E olha, choveu demais. Ficamos presos no alto da serra em um lugar conhecido como Alto do Chapéu, ali pertinho do pico das agulhas negras, bem acima das nuvens, na cidade de Passa Quatro. Toda a nossa produção estava lá. Então nos acomodamos e vivenciamos o dia a dia da trincheira e da fazenda. Olha que em nossa história a gente acabou retratando a chegada e a descoberta da guerra pelo ponto de vista de um casal de colonos que viviam ali de forma muito pacata, nessa região fronteiriça, que hoje é chamada de tríplice e fronteira entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. De repente, esse casal que vivia de forma pacata, acabam por ter que vivenciar, viver no dia a dia o drama da guerra que se aproximava ali de forma cruel. Já se podia ouvir os aviões, as explosões, tiros. Era muito próxima essa presença dos soldados que chegavam por ali. A história tem uma grande reviravolta com a chegada de um soldado ferido, que muda a vida do casal e acaba descobrindo um grande segredo. Bom, eu não vou falar muito porque eu quero que vocês assistam o filme. Esses locais foram defendidos pelos paulistas, que se aproximavam e estrategicamente olhavam para a região como um possível foco, lugares de invasão, em que as tropas do resto do país, principalmente as tropas sulistas, dos legalistas, vinham em trens. Então, a estratégia é, vamos defender as linhas de invasão aonde a ferrovia passa. Uma das grandes batalhas foi justamente o túnel da Garganta do Imbau. A gente acaba retratando de uma forma bem poética essa chegada. A gente acaba retratando no filme de uma forma bem poética em umas cenas do filme. A gente acaba retratando este trecho de uma forma poética em uma das cenas do filme. As histórias se cruzam, os trilhos impulsionam e interligam tudo. Existem muitos exploradores curiosos, gente que passa e que vai por ali explorar esses lugares curiosos e perigosos. As tropas dos dois lados marcharam por quase todo o vale do Paraíba. Viu a importância da história sendo recontada e relembrada. Assim aprendemos, ou melhor, não esquecemos. Quando falamos de 1932, Revolução Constitucionalista, estamos recordando dos brasileiros que lutaram contra brasileiros. Isso precisa ser revisto com muita calma para que nunca mais volte a acontecer. Mas infelizmente chegamos ao final de mais um Mundo Urbex News. Tem muita história para contar, a gente está sempre esperando por você aqui. Então até o próximo que vai ser imperdível. Não vai perder, hein? Mundo Urbex News Mundo Urbex News